Olha pra tela em branco, mas vejo você Olha a parede em branco, só consigo te ver Faz parte do meu dia, mistura essa tinta na tela Faz parte do meu dia, deitar, ficar pensando nela Mais um dia, outro dia, pensamentos, ironia Não sabia, que ironia, só lamento, hipocrisia Melhor é meu dia, acordar, sem pensar em nada Melhor é meu dia, acordar, pensar nela pelada Eu ligo a TV, mas todas as atrizes parecem você Eu desligo a TV, sem nada pra ver, eu só penso em você Preciso ler, pego um livro Eu vou ser nas minhas pálpebras, é o meu pior castigo Olho pra tela em branco, mas vejo você Olha a parede em branco, só consigo te ver Faz parte do meu dia, mistura essa tinta na tela Faz parte do meu dia, deitar, deitar, ficar pensando nela Cada música que eu ouço, me lembra um momento Cada barulho que eu ouço, não é você Eu lamento Faz um buraco no chão, joga o sentimento Terra, tudo lá, depois joga cimento Por cima, minha linda, prazer Só senta por cima, bem-vinda a te ver Tá linda, olha pra tela em branco, mas vejo você Tá linda, olha a parede em branco, só consigo te ver Faz parte do meu dia, mistura essa tinta na tela Faz parte do meu dia, deitar, ficar pensando nela Faz parte do meu dia, deitar, ficar pensando nela Tá linda, olha a parede em branco, só somebody Faz parte do meu dia, amigmo, só preciso tun açem Tá linda, olha a parede em branco Faz parte do seu alivio Faz parte grátis, desde oito Faz parte do meu dia Faz parte do seu alivio Faz parte do seu alivio Faz parte do seu've Boa noite!